Faça o teste de AIDS. Se der negativo, continue se protegendo. Se der positivo, você tem o apoio necessário com remédio e tratamento oferecidos pelo SUS. Seja qual for o resultado, a vida segue em frente. Então vá à unidade de saúde. O teste é gratuito, rápido, seguro e sigiloso. Aproveite também para pedir os testes de sífilis e de hepatites virais. Os testes são garantidos pelo governo federal. Não fique na dúvida, fique sabendo. Melhorar sua vida. Nosso compromisso.